Música Na próxima segunda-feira, dia 14, o DEMAIS vai começar uma obra na Avenida Francisco Vieira Martins, uma das mais importantes e mais movimentadas de Ponte Nova. Para dar mais detalhes para a gente sobre essa obra, eu converso agora com o diretor do DEMAIS, Anderson Sodré. Anderson, quais serão as etapas dessa obra que o DEMAIS vai realizar? Nós, inicialmente, já fizemos as primeiras reuniões, vai ser uma parceria entre o DEMAIS, CEMOB e Demutran. Eu preciso desses três órgãos para a gente trabalhar e fazer, como você já falou, a logística desse local é muito complicada. Então, nós vamos fazer, isso é calculado, fazer 60 metros, fechar a vala, no dia seguinte fazer 60 metros e fechando a vala. Deu para completar um caminhão de asfalto, nós já vamos passar o caminhão de asfalto. É uma obra que vai ser na avenida, como você também disse, principal de Ponte Nova. E o corte será rente ao meio fio, será um corte de 40 centímetros. Então, o impacto mesmo na rua será pequeno. A minha preocupação são com os transentes, que seriam os estudantes, as pessoas que por ali circulam, porque vão ficar perto de máquinas pesadas, perto de poeira. O DEMAIS vai tentar fazer de uma forma que minimiza os transtornos. Mas, infelizmente, a poeira durante o dia não vai ter como a gente minimizar. O barulho também terá o barulho. É uma obra programada para 20 dias. Tentarei fazer o mais rápido possível. Irei aproveitar o sábado e o domingo, enquanto tem um movimento menor, principalmente de pedestre, para eu fazer as penas, que é ligar essa nova tubulação até os hidrômetros, onde a gente faz um corte transversal nos passeios. Então, está tudo já com o cronograma certinho, montado, e já está em conjunto com as outras, a CEMOB e a Demotran, para a gente tentar fazer da forma mais correta, que traz menos transtorno possível. E essa obra é para trocar uma rede, né? Como que é isso? É uma rede de água tratada que tem ali, que ela já tem mais ou menos 50 anos. É uma rede de ferro. E só que ela vem trazendo muitos vazamentos, o gasto de água ali está muito grande. Então, com o nosso plano, que a gente já tem aqui, o nosso programa, para tentar acabar com esses vazamentos, com esse desperdício de água, nós vamos atacar naquele local. Tem outros locais que a gente já está no cronograma que vai atacar esse ano. Serão investidos um milhão e meio para acabar com os vazamentos no bairro Triângulo Velho, Triângulo Novo, Guarapiranga, Palmeiras, São Pedro, Novo Horizonte. Então, aquilo ali é só o início de mais uma, de uma obra, de um projeto que nós estamos começando.